Nessa questão, esse é um totubou que, como disse a Mariano, já foi até cumprimentado pelo Fernando Alonso. O ano que vem o Alonso está na P2 e esse fim de semana ele está em Íbola. Os carros se alinham, vai passar a bandeira verde lá atrás do último carro que é do Giovinazzi. Para então a gente começar a contagem das luzes vermelhas. No momento em que elas se apagam, começa a corrida a 63 voltas do grande prêmio da Emília România na pista de Íbola na Itália, no norte da Itália. Prevo, Prevo, Prevo. Prevo, Prevo, Prevo. 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 Ele é bom. A sequência da corrida. Vê nos tapa e pula para a segunda posição. Ganha o lugar do Hamilton. Ricardo largou bem. Ele sabia que precisava de uma boa largada. Ele estava, Mariana disse, muito feliz com a prova. Que fez uma volta espetacular. A menor volta dele no ano no treino de classificação. Mas o Gasly foi sensacional. Mas o Ricardo na largada ganha a quarta posição do Gasly. O Leclerc ganhou uma posição. Foi para sexto. O Albon está em sétimo. Bottas é o líder. O Hamilton vai ter que remar na corrida para conseguir a vitória. Já que ele perde a segunda posição. É o terceiro colocado. Um bom começo de grande prêmio em Nímola na Itália. Não tinha outro no Staple. Os três, lembrando novamente, são os três que estão entre os dez primeiros. Com os pneus médios. Cleberin, você falou muito bem de destacar que o Hamilton vai ter que remar pela frente. O que é um circuito de Ayahu. Alguém, já lembro esse enquanto, que estou no caso. Pode até ser naquela... É, estava muito atrás. É, se der que ele estava muito mais atrás, né? Pode ser. Mas é uma pista de Ayahu, a repetição. Vamos ver? Esse é o Strow. É o Ocon, aqui do lado esquerdo. É. E ele toca na roda traseira direita do Ocon. Olha como o carro está de total direita sem asas. Essa pista exige muito acerto aerodinâmico, né? Esse que eu ia falar, é uma pista que tem muitas curvas, restas não tão longas assim. Então, de difícil ultrapassagem, ela também estreita, tá? Por isso que, para a corrida, para nós de fora, o Hamilton não largando bem, então, em terceiro, promete uma boa corrida. Porque a gente sabe, ele é o mais rápido, principalmente isso para a corrida. Então, ele vai vir para cima do versátil. E, botas também, sabem que o Hamilton, em algum momento, vai atacar essa liderança. E, olha, essa briga aí vai ser boa também, eu vi.